O que você quer fazer, mãe? O que você quer fazer? Fala aí. Comer. Ela está comenta, então vamos comer agora. Nós sempre comemos, tem tanta comida boa aqui. Vocês precisam ver isso. Enfim o meu dia, o meu dia de abertura. Tá vendo aí, galera? Vamos lá então. Então, a mãe e eu, agora, vamos ter uma comida em... Onde está ela? Onde está ela? Humbla! Então, estou levando a mamães para a Humblas para ter uma boa comida. A comida lá é tão boa! Vamos lá! Tchau! por um minuto, é exaustivo agora, o chão doce, estou com medo, então vamos comer comida e beijos. Feliz aniversário, estamos aqui na Rambla, tomando uma cervejinha, saúde, te amo muito, tá meu amor? Ah é, mas você ama mais a cerveja? Tem que bater e tomar, brinda e bate. Não encaixa no screen. Isso é quando eu me pergunto. Quando muito é muito. Saúde. Tem que ser um vídeo, mãe. Não, eu quero uma foto também. Então bebe bem rapidinho, só pra pegar aqui. E aí mãe, como é que tá? Nossa, vai matar a parada de uma vez? A mamãe foi tão engraçada. Ela estava olhando para essa massa de bebidas. E ela disse, aqui em Barcelona, vocês servem bocats? Só vende balde aqui na parada, né? Você faz aqui bêbada. Ah é? Você acha? Sim, eu acho. Tá, mas fala por que você é tão bonita? É assim, eu tô pelinha. Ah, mas tô falando... Hoje é aniversário, irmão. São seus olhos. Não, não é isso. Eu acho que é a hora. Eu acho que é a hora e a energia tão jovem, tão bonita. Áurea. Pra mim é hora. Áurea, é Áurea, Áurea. Exatamente. Exatamente. Ah, chefe. Te amo muito, tá? Eu também te amo. Oh, yeah. Look at that. That's my meal. E aí mãe, é bom? Mãe mãe disse que ela está engajada. Nós destruímos essa panela. Olha isso. Nós destruímos isso. Nós destruímos isso. Eu sou Tipsy. Eu não tomo realmente, mas é meu irmão. Mas é meu irmão. Nós acabamos de comer. Nós comemos tudo. Nós comemos tudo. E estamos chegando a comprar um deserto. E eu acho que ela está muito emocionada por isso. Você está feliz? Nós vamos comprar um deserto? Sim. Sim. Você está certeza? Sim, eu estou certeza. Eu estou certeza. Então vamos lá. para fazer um deserto. Nós comemos tanto. Nós comemos tanto. Temos tanto, mas agora estamos aqui dentro de… issent ter um deserto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hummm. Hummm. Yesterday, we split it one of these in half. Today, she wants it both in. Mom and I just ate so, so much. We can barely walk. We're going home. I need to sleep. She ate so much, she needs to go to sleep. We're close. Wow. Walking a lot. Going to Barcelona, no, you're going to do that. You're going to walk like crazy. We are both getting to the house. Tonight, I'm taking my mom out for dinner. Not quite sure yet if I'm going to be able to record. Because you know, it's night. The equipment I have right now doesn't really record too well at night. So, let's see. If I can't take you with me, I will take you with me. I will do my very best. I know. I know I'm eating. I know. I know I'm sleeping. I would do this. I'll do my little lunch today. Hey. Hey! Hey! I know I know I know. All right. Well, I know I know. All right. I do. I know I know I am sorry. Oh. In my head, know you're not perfect